O Brasil é um país muito grande. A gente tem a vertente indígena muito presente na nossa cultura. Dona Miura, ela me falou que o Capim Dourado foi suberto na veleza. Eu sempre vi mulheres como exemplo e líderes de uma casa, que era criar uma imagem de uma mulher forte. A pele de peixe é um subproduto, então ela não tem destino nenhum. Ela não é como o filé do peixe que você vai comer, não. A pele de peixe é jogada fora. Nossa linha de bolsas, ela é baseada no pirarucu e a tendência é a gente crescer. O Ciro é uma grande festividade, é a festa onde a família paraense se reúne. Uma esteira que desceu do céu, o Ciro começou a aprender, fazer rostos com ela e continuou, né? Tendo sementes na Ciro. Os Ciro já tinham esse joio, lembram falar joio, né? Os Ciro sempre usavam essas coisas, né? No pescoço, né? São colados, né? Para trabalhar com o ciro tem, tem que esperar o tempo, tem que esperar a mãe natureza de conhecer a matura prima, tem que ter um período de maturação, porque não pode tirar o ciro com o verde. Aí, se eu forco, porque a parte da modelagem é essencial. Aí, depois eu gosto do molde. Aí, eu forco, assim. Aí, assim as peças saem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho